A queda do serviço de streaming da Record TV, o Play Plus, durante a transmissão ao vivo do programa A Grande Conquista, causou insatisfação entre os telespectadores. No momento em que a segunda etapa do jogo estava prestes a começar, a plataforma apresentou problemas, demorando para carregar e eventualmente parando de funcionar completamente, interrompendo a transmissão ao vivo com Mariana Rios. Para aqueles que dependiam exclusivamente da internet para assistir ao programa, a única opção disponível era assistir ao react de Lucas Selfie e Fausto Carvalho no YouTube, onde o vídeo transmitido contava com os comentários da dupla na tela. Nas redes sociais, os internautas expressaram sua insatisfação com a falha na transmissão, especialmente considerando que o serviço é pago e falhou em um momento crucial do reality show. Alguns criticaram a falta de estrutura e a baixa qualidade da plataforma do Play Plus. Um assinante comentou, Play Plus é o pior serviço de streaming, é o único que a gente paga para não conseguir ver nada. Outra pessoa escreveu, imagina assinar o Play Plus para assistir 24 horas de hashtag A Grande Conquista e se deparar com isso a cada 5 minutos? Essa crítica se refere à instabilidade do sinal durante a transmissão. Outro usuário também expressou sua insatisfação. Para que serve o Play Plus? A queda do serviço de streaming da Record TV durante um momento crucial do programa certamente causou frustração entre os telespectadores que estavam ansiosos para acompanhar A Grande Conquista. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto